Esse é um dos lugares mais extremos do planeta. Com paisagens inesquecíveis, estradas maravilhosas e muitas montanhas com neve. É aquele destino dos sonhos que parece coisa de cinema. Aqui você caminha em cima de uma geleira, navega por um lago lotado de icebergs, vê muitos animais marinhos e anda até no trem do fim do mundo. Você vai se apaixonar por Ushuaia e El Calafate. Seja muito bem-vindo a Patagônia Argentina. Fala viajante! Chegamos no fim do mundo. A gente está super empolgado com essa viagem que promete paisagens inesquecíveis. Nesse vídeo vamos compartilhar com vocês muitas dicas de Ushuaia e El Calafate, duas cidades maravilhosas que ficam no finalzinho da Argentina. Fechamos todos os nossos passeios com o pessoal da Ciatrip e os inscritos no canal ganham aquele descontinho especial. Vem com a gente em mais uma viagem do Se Liga no Roteiro! Nosso voo saiu do Rio e teve escala em Buenos Aires. Voamos com a JetSmart, uma companhia low cost que tem ótimos preços. Assim que chegamos no aeroporto, pegamos o transfer até o nosso hotel. Meu povo, para os nossos dias aqui em Ushuaia, vamos dividir a estadia em dois hotéis diferentes para mostrar dois tipos de pacotes da Ciatrip para vocês. Começando pelo Hotel Aracur, cinco estrelas, um dos melhores hotéis da cidade. Ele é o hotel de montanha, coisa mais maravilhosa de verdade. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Nosso quarto é muito confortável e a coisa tão chique que a cortina do nosso quarto é automática. Olha que legal! E tem uma vista maravilhosa para o canal. Tenho certeza que serão dias maravilhosos por aqui. Já na reserva tem incluso café da manhã, atendimento em português, piscina, transfer de ida e volta para o centro. É tudo de bom! A Ciatrip tem pacotes com passeios e hospedagem para todos os bolsos. Desde categoria econômica até super luxo. Meu povo! E a gente já começa essa viagem com muita neve. Deixamos as coisas rapidinho no hotel e já viemos curtir o Serro Castor, que é o principal centro de esqui de Ushuaia. E como a gente está bem pertinho da Antártida, aqui tem a maior temporada de inverno da América do Sul. Dá para curtir e muito até final de outubro. A gente está super empolgado! Ushuaia é conhecida como a capital do turismo antártico. Afinal, ela está localizada a apenas mil quilômetros do continente gelado. O Serro Castor tem uma ótima estrutura, com pista de patinação, lojinhas, restaurantes e mais de 30 pistas de esqui, que vai do iniciante ao avançado. Como chegamos na parte da tarde, optamos por não esquiar dessa vez. Vamos fazer apenas o passeio panorâmico, que é de teleférico. E você pode pagar o teleférico separado. Ou seja, não precisa pagar a entrada completa do parque. O teleférico separado custa 33 mil pesos e você pode pagar com Pix. Eles estão aceitando Pix como forma de pagamento. Olha que bacana! Está saindo mais ou menos 211 pesos argentinos para cada real. Mesmo que você não vá esquiar, vale a pena fazer o passeio de teleférico. Assim você aprecia o visual da parte de cima e, claro, brinca muito na neve. Aqui na parte de cima da montanha tem um restaurante e uma cafeteria. A gente pediu cada um um cookie e um café e a conta deu 20 mil pesos, quase 100 reais. O visual é panorama. Lindo demais! Música E o nosso primeiro jantar aqui no fim do mundo vai ser no Coar 1900. Um restaurante muito bem recomendado que fica na Avenida San Martín. Uma das principais aqui da cidade. Algo bem interessante aqui da Argentina é que eles servem esse coberto. Na verdade é o nosso couvert, né? No Brasil, que vem com um pão quentinho e uma pastinha. Eles cobram no final da conta algo simbólico. Música E já chegou o nosso prato principal, saiu super rápido. Pedimos um milanesa a cavalo com ovos fritos, purê de batata. Tinha a opção também de batata frita, mas a gente preferiu um purêzinho. E pra acompanhar pedimos dois choppies da casa. Esse combo custou 24.300 pesos, que é considerado muito barato por aqui. Já vão se acostumando com os preços. Música E vamos pra mais um dia de viagem. Bom dia, viajantes. Estamos super empolgados porque hoje vamos fazer o trem do fim do mundo e também vamos conhecer o Parque Nacional Terra do Fogo. Esse passeio já está no nosso pacote com a Seatrip. Porém, você tem que pagar separadamente o valor da entrada do parque, que custa 30 mil pesos. Você pode pagar pela internet ou então comprando aqui na hora. Uma coisa que a gente quer compartilhar com vocês é que nessa época do ano, o sol nasce muito tarde. O dia começa, ó, 9 e 6 da manhã. São 9 e 34, ou seja, amanheceu agora há pouco. A gente sai do hotel por volta de 7 e meia, 8 horas. Parece madrugada, mas é muito legal, faz parte da experiência. Super diferente, né? Vamos lá com a gente. E está fazendo frio. Dois graus, com sensação, ó, de zero. Isso que eu chamo de frio, meu povo. Música O inverno de Ushuaia vai de junho a outubro. Nesse período, os dias amanhecem mais tarde, entre as 8 ou 9 da manhã. Música Aqui na estação tem uma lojinha com vários souvenires. Dá para garantir aquela lembrancinha da viagem. E achei esse daqui bem interessante, ó. Que é uma caixa de fósforos, com fósforos. Então dá para usar e depois guardar como recordação. Interessante, né? Custa 3 mil pesos. Música Fechamos a dobradinha do trem com um passeio guiado no Parque Nacional. Dessa forma, dá para aproveitar melhor o dia. Música O trem vai passando por paisagens de tirar o fôlego. E no inverno fica tudo branquinho. Eles disponibilizam fone de ouvido para você escutar algumas histórias e curiosidades da época. Música O trem deu uma paradinha na estação Macarena e tem uma cascata que está quase congelada. Chega mais. Olha isso, meu povo. A água deve estar bem quentinha. Eu estou sem luva e olha a mão. Fica vermelha. Música Gente, o passeio é muito legal. Vale super a pena. Você vai passando por paisagens inesquecíveis. E o grande diferencial é que tem áudio guia em português. Então a gente aprende um pouquinho mais sobre a história da ferrovia, da cidade de Ushuaia. Para quem não sabe, Ushuaia, ela cresceu por conta de um presídio, né? E esse trem é o trem original que levava e trazia os presidiários e também quem trabalhava. Olha que interessante. Música Depois do trem, entramos no ônibus e seguimos o nosso tour pelo Parque Nacional. Indo até o último lugar da Rota Nacional 3. Música E o nosso próximo ponto do passeio é a Bahia La Pataya, que fica dentro do Parque Nacional Terra del Fuego. E olha quem está com a gente em mais uma viagem. A nossa botinha impermeável, maravilhosa. Vou aproveitar e deixar o link na descrição do vídeo. Música Música Gente, olha que paisagem sensacional. Água super cristalina. Mas não se ganhe, hein? Está fazendo bastante frio. Essa daqui é a Laguna Aroca e bem ali atrás fica o Serro Côndor. E é justamente nele que acontece a divisão entre o Chile e a Argentina. Sensacional, né? Música Música Que é a forma mais fácil e econômica de fazer câmbio na Argentina. Você faz um Pix da sua conta pessoa física para a sua conta do Western Union e retira em qualquer agência espalhada pelo país. A gente já sacou aqui, ó, o dinheirinho. A cotação estava muito boa. Cerca de 238 pesos para cada real. Um bolo grande de dinheiro, mas aqui tem apenas 500 reais. Olha isso, meu povo. Música Se tem uma coisa que a gente ama são as empanadas argentinas, além de ser uma forma de economizar, também é uma forma de ganhar tempo. Ainda mais para a gente que fica para cima e para baixo fazendo conteúdo para vocês, sem deixar a proteína de lado, que é muito importante, né, meu povo? A gente pegou um combo com seis empanadas, saiu a 10.800 pesos, pedimos os sabores de queijo roquefort, de calabaza, que é abóbora, com queijo e também as de carne. Agora a gente vai comer para continuar nosso roteiro e hoje o jantar vai ser caprichado, hein? Música Tirem pelo menos metade da tarde de vocês para caminhar aqui na orla do Canal Beagle, que é sensacional. Tem vários cantinhos para fotos, muitas aves marinhas, tem até navio encalhado, olha isso. É muito bacana mesmo, uma delícia. Música Pela orla você também vai passar pela pista de patinação, parquinho público infantil, várias construções históricas e pelo letreiro de Ushuaia. Música Gente, que plaquinha concorrida, viu? A gente tentou fazer algumas gravações ali, mas o povo também queria tirar foto. Enfim, viemos para um outro cantinho para trazer algumas informações para vocês. Quero ver quem é bom observador, uma boa observadora. Repararam que na placa tem escrito fim do mundo? Ushuaia leva esse apelido porque é considerada a cidade mais austral, mais ao sul do planeta. Ou seja, a cidade que fica mais próxima da Antártida, o continente gelado. Uma outra informação, curiosidade na verdade, sobre o nome aqui da região que é considerada Terra do Fogo. Muita gente acha que é por conta de vulcões. Na verdade, não tem atividade vulcânica por aqui não, viu? A explicação é muito mais simples do que parece. No ano de 1520, quando o navegador Fernando de Magalhães chegou aqui na região, ele viu muita fumaça, fogo, tanto na terra quanto na água. E daí veio o apelido Terra do Fogo. Na verdade, eram os nativos que faziam fogueiras, inclusive dentro das suas próprias canoas, para poder se abrigarem do frio. Olha que incrível! Olha o spoiler dos próximos dias. A gente vai se jogar na neve e queremos fazer isso sem nos molharmos muito, né? Então, o que a gente fez? Passamos aqui na Jumping, que fica na região central de Ushuaia, para alugar casacos e calças impermeáveis. A loja tem vários produtos para vocês alugarem, com vários tamanhos também, calça casaco, macacão, tem equipamento de snow, de ski, tudo de bom, meu povo. E detalhe, tudo novinho e cheiroso por aqui. E a gente veio jantar na Tante Sara, aquele lugar que tem um pouquinho de tudo e que fica aqui na Avenida San Martín. Tem café, doces, pratos quentes, drinks, é bem legal e está super cheio. Já pedimos as nossas entradinhas, a minha opção foi uma quesadilha de frango e a do André foi camarões empanados. Os pratos principais aqui da Argentina são muito bem servidos e como a gente já pediu a entradinha, vamos compartilhar, vamos dividir um prato principal. Olha o tamanho do prato. Pedimos uma napolitana, que é o nosso frango à parmegiana. Dá para compartilhar e custou 15.500 pesos. Não dá para sair da Tante Sara sem provar algum doce. A gente pediu um chocolate quente da casa, que está bem bonito, e dois doces, um mousse de chocolate com merengue italiano e um cheesecake. Hoje no jantar eu só fiz participação especial só comigo, e botei o Ilan para falar, mas a gente vai encerrando essa experiência que foi muito boa. Podem vir, vocês vão amar. Estava tudo muito gostoso, eu vou encerrar aqui com um cheesecake. Está bem bonito, né? Fala sério. Nossa. Bom dia, viajantes. Antes do nosso passeio, a gente vai tomar aquele café da manhã. E que café da manhã? Olha essa mesa. Com muita variedade, buffet liberado, tem salmão defumado, frios, itens de patisserie. E eles também fazem na hora, waffle e omelete. Vamos lá agora tomar esse café da manhã. E já começamos o nosso passeio para a Laguna Esmeralda. Nessa época do ano, no inverno, né? Ela está congelada, mas vale a pena fazer o passeio, pessoal. Porque você passa por esse visual incrível. Bosques nevados, montanhas lindíssimas. E o melhor de tudo, a gente vai caminhar em cima da laguna. Olha que legal. Serão mais ou menos 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar. Mais ou menos 2 horas para subir e 1 hora e meia para descer. A gente fechou esse passeio também com a Ciatrip. Lembrando que os inscritos no canal têm aquele descontinho especial. É só escanear o QR Code que está passando aqui na tela. A trilha é incrível e temos algumas paradas para respirar e tirar fotos. A gente passa por bosques maravilhosos que parecem até que estamos dentro de um filme. Meu povo, chegamos na Laguna Esmeralda agora durante o inverno. É outro visual, ela fica toda branquinha. É a coisa mais linda. Mas antes de eu me jogar nela, vou trazer algumas informações para vocês. A trilha em C é super tranquila, ainda mais agora durante o inverno, por conta da neve. O terreno fica plano e durante o verão os caminhos ficam mais irregulares e tem bastante lama. Independente da época, venha sempre com calçado impermeável para não passar sufoco. E se possível, venha com roupa impermeável para se jogar na neve, curtir bastante. É tudo de bom. Não esqueça das luvas, gorro e também do flisse ou roupa térmica, porque faz bastante frio. Olha, eu confesso para vocês que dá um pouquinho de medo de caminhar aqui em cima da Laguna Congelada. Mas a guia nos assegurou que tem de 60 a 90 centímetros de congelamento. Eu vou testar aqui agora, hein? É, está seguro. Passou no teste. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Liz, eu sou guia daqui da Lagoa Esmeralda. E aqui agora nós estamos, temos a possibilidade no inverno de caminhar a lagoa inteira. Sim, agora estamos no meio da lagoa mesmo. É uma oportunidade interessantíssima para que vocês possam venir a conhecer. Mas também falar para vocês que no verão também é muito, muito lindo. Também aqui a lagoa tem minerales que são os que lhe dão a cor na lagoa. Mas vocês vão ter que venir para que eu conte que minerales vai ter nessa lagoa mesmo, sim? Eu espero vocês todo ano, porque a verdade é que a lagoa tem essa possibilidade. Como a nossa guia falou, a Laguna Esmeralda pode ser visitada o ano inteiro. E no verão, esse é o visual que você vai encontrar. Incrível, né? O acesso para chegar até aqui é gratuito. Então você vai me perguntar, mas André, então para que eu vou contratar a agência? Vou te dar três principais motivos. O primeiro deles, guia credenciado de montanha que fala português. Vão dois guias com um grupo, um na frente e o outro no final, sempre para ver o melhor caminho. Segundo motivo são os aparatos que a agência disponibiliza para a gente, que são esses grampos para bota. E também os bastões que vão dando equilíbrio. É muito importante. A gente viu algumas pessoas fazer sem esses aparatos e levando tombo no meio do caminho. E o terceiro, porém não menos importante, é o lanchinho que a agência disponibiliza. Sanduíche e água, você não precisa se preocupar com isso. Agora eles estão fazendo um chá bem quentinho ali para a gente se aquecer, porque está fazendo frio. Hoje foi dia da gente mudar de hotel. Saímos do Aracur, que é um hotel cinco estrelas, para o Alto Andino, que é um hotel quatro estrelas. Hoje fica aqui na região central da cidade, para justamente mostrar para vocês a diferença de preços dos pacotes da Seatrip. Porque o nosso quarto por aqui não fica para trás, não. Chega mais. Olha que quarto mais lindo. Ele conta com mega guarda-roupa, cozinha toda equipada, com frigobar, cafeteira elétrica, torradeira, micro-ondas. A água é cortesia. Se você quer uma vista, é vista boa que você vai ter. De um lado para a montanha, do outro lado vista para a Bahia. Quarto muito bem decorado, bonitão. Cama confortável, que é muito importante. Smart TV. O banheiro também é puro luxo, meu povo. Conta com duas pias separadas. O que também é separado. É o vaso sanitário da ducha. E olha que delícia. Uma hidromassagem para relaxar. Fala sério, tudo de bom, né? Também temos certeza que serão dias incríveis por aqui, como foi no Aracur. E amanhã de manhã vamos mostrar o café para vocês. Quando a gente fala que o dia começa a tarde nessa época do ano por aqui, é porque começa a tarde de verdade. Olha isso. 7 e 16 da manhã. E está tudo escuro ainda. Parece madrugada, parece, sei lá, 4 horas da manhã. É muito diferente. A gente já está aqui pronto para tomar o café, porque daqui a pouco tem passeio. E olha que café da manhã. Tem até pão de queijo. Viajantes, vamos para mais um dia de neve. Mas antes de começarmos, vão aqui aqueles recadinhos básicos, né? Se inscreve no canal. Se está gostando, deixa o like no vídeo, porque é uma forma da gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. Hoje vamos fazer mini aventura com o Parque de Boias. Sem dúvida, vai ser um dos dias mais divertidos da viagem. É aquele dia completão e para toda a família. Fechamos também esse passeio com a Seatrip. E os nossos seguidores inscritos no canal têm um descontinho especial. Não se esqueçam disso, hein? É muito importante para dar aquela economizada. Uma coisa muito interessante é que todos os passeios aqui que a gente tem feito, as distâncias são muito curtas entre a cidade e os passeios. Então, você não precisa acordar tão cedo. Isso é muito confortável, viu? Agora, bora lá. Que o dia só está começando e promete muito. O nosso dia no Parque Austral é super completo, com diversas atividades. A gente começou pilotando o Snowmobile, que é a moto de neve, por uns 30 minutos. Nossa, é muito divertido! E bora descer de isquibunda. Não precisa pagar mais nada por isso. E olha, eu já experimentei. Vai muito rápido. Bora de novo! Uhul! É muito divertido! Agora, estamos fazendo aqui a caminhada com as raquetas, que é isso daqui, ó. Você bota no pé e vai caminhando na neve. Tem os grampos, ó. Que ajudam a dar estabilidade. E elas são utilizadas justamente para você não afundar na neve fofa. Primeira vez que a gente está usando e é bem legal, bem diferente. E essa paisagem, hein? Coisa mais linda, né? Bosque cheio de árvores secas, a cara do inverno e muita neve. Muita neve, branquinho, para todo lado. Mas a gente dá uma pausa agora para o almoço, que já está incluso no passeio. E é uma comida bem brasileira. Arroz branco, bife empanado, feijoadinha, lasanha e olha, está bem gostosa. Uma feijoada super bem preparada. Sal no ponto certinho. Hummm... Tudo de bom. E a nossa próxima parada é o Parque das Boias, que fica bem na frente do Parque Austral. Já peguei a minha boia e vou me jogar daqui de cima, ó. Promete ser bastante radical, hein? Estou vendo ali a galera descendo. Estão empolgados. Você pode descer quantas vezes quiser e tem a opção de ir com ou sem emoção. O Ilan foi até de barriga. Você também é do time radical? Uhuuuuh... Gente! Meu Deus! Que isso! Desci de barriga. Foi muito divertido. Que adrenalina, hein? Meu povo, duas coisas que vocês precisam provar estando em Ushuaia são a merluza negra e a famosa centoia, que é o caranguejo gigante. A gente vai provar os dois pratos aqui no Tia Elvira, que é um dos restaurantes mais famosos da cidade. Já chegou, inclusive, o babador aqui, ó, pra gente não se sujar. Já vou botar... Sem jeito, mandou lembrança aqui, viu? Ora sim. Só esperar o prato chegar. Não é em qualquer lugar do mundo que você encontra uma boa centoia fresca. Elas são típicas dessa região do planeta, gostam das águas frias. Você escolhe o tamanho do caranguejo inteiro e os preços vão de 170 a 200 mil pesos, que não é barato. Olha, no início eu achei meio difícil, mas depois que você pega a técnica, fica um pouco mais fácil, viu? E você tem que aproveitar tudo, até a patinha mais pequenininha. Tô aqui, ó, brigando com ela. Mas deu certo. Gente, é muito saboroso e a centoia é bem carnuda. Olha isso, da patinha mais piquitita, sai. Carne também. Aprovadíssimo. Quem nos acompanha por aqui sabe que o Ilan não come frutos do mar. Então, eu tô me fazendo sozinho aqui com a centoia, ele só tá de observador. Como nem só de centoia vive o homem, a gente também vai provar a melusa negra aqui da região, super típica. Essa daqui é com molho de alcaparra e essa outra com molho de manteiga. Gente, deliciosa a melusa. Olha isso. Vem tipo em lascas, ó. Bem branquinha. Deliciosa, ó. Lembrou bastante o sabor de bacalhau. Nota 10 de 10. Hummm... Que delícia. Servidos? Vem pra cá. E pra fechar, a gente pediu um strudel de maçã com sorvete de creme, receita da casa. Vamos provar. Hummm... Sensacional. Muito, muito, muito bom. 100%? 101%. Hummm... Só vem um. E o nosso dia continua. A gente vai participar agora da noite nórdica com passeio de quadriciclo ali no meio da floresta com bastante neve e também com jantar incluído, com comida e bebida à vontade. Gente, pegamos temperatura negativa nesse passeio. E olha o cenário, que incrível. Já se imaginou aqui? Logo depois da aventura, provamos um churrasco dos bons. Com muito vinho, cerveja argentina e teve até música ao vivo. Hoje é dia do principal passeio aqui de Ushuaia. A gente vai navegar pelo Canal Beagle, ver animais marinhos e tirar aquela foto no farol do fim do mundo. Esse passeio acontece duas vezes ao dia. Um pela manhã e outro na parte da tarde. O catamarão sai do porto, que fica no centro da cidade e o passeio não encontra. Esse é um dos principais passeios de Ushuaia. Você não pode deixar de fazer a navegação pelo Canal Beagle e se encantar com as belezas naturais. O fim do mundo é surpreendente. A gente vai fazer agora a primeira parada do passeio, que é na Isla Bridges, Ilha Pontes, né? E o catamarão é bem novinho. Queria ressaltar isso com vocês. Super confortável também. Tem banheiro, cafeteria, pra você comprar um cafezinho, chocolate quente, se esquentar, que é muito importante, né? Agora a gente vai desembarcar aqui na ilhazinha. Durante o verão você vê muitos pinguins por aqui, e pode até caminhar junto com essas fofuras na Ilha Martílio. O catamarão deu uma paradinha agora na Ilha Alícia, que é um espetáculo da natureza. Tem várias aves, leões marinhos e durante o verão ainda tem pinguins. É emocionante, a coisa mais linda é ver os animais livres, assim, na natureza, brincando na água, em cima da pedra. Nossa, incrível demais. E um detalhe, o cheiro por aqui é bem forte, a gente não sabia. Gente, que momento incrível, mais um ponto turístico aí, ó, marcado na lista dos desejos, conhecer o farol do fim do mundo. Que momento incrível mesmo, viu? A gente está muito emocionado e venham vocês também conhecer, tenho certeza que vão amar esse passeio. É um pouquinho concorrido, o pessoal fica aqui tentando tirar foto de um lado do outro, mas a embarcação é super democrática, porque ela vai girando para que todo mundo possa ter essa visão maravilhosa. Quando a gente pensa que o passeio já foi perfeito, ainda vimos um elefante marinho, coisa mais incrível, que surpresa. E ele pesa nada mais, nada menos do que duas toneladas. A gente vai almoçar no Ramos Generales, que é o armazém mais antigo da cidade. Ele é de 1906, ou seja, foi criado antes mesmo da fundação de Ushuaia. Eu pedi um gulas com uma massinha da casa e o André pediu uma sopa de abóbora com duas empanadas. Voltamos já para o hotel, estamos aguardando o próximo passeio. E é o seguinte, a partir das duas horas da tarde, ele serve em café, chocolate quente, caputino, mocatino, da máquina de expresso como cortesia para os hóspedes. Tudo de bom, né? O melhor de tudo é o visual. Olha isso. Você pode pegar o seu cafezinho, vir aqui para a parte de fora, tirar muita foto, fazer vídeo para as redes sociais. Um visual de milhões, fala aí. Galera, é o seguinte, como o nosso passeio começa à tarde e vai até à noite, a gente precisa dar uma reforçada na roupa. Já coloquei minha calça e blusa segunda pele, são térmicas, meia também, trago meia grossa para aquecer bastante os pés. É bem importante. Ainda em cima da segunda pele vai uma outra camisa e depois eu finalizo com um casaco. É fundamental se vestir em camadas, senão passa sufoco, viu? Faz frio. E já começamos a nossa expedição na 4x4, um outro passeio super bacana aqui da região, que vai passando pela Cordilheira dos Andes. E a nossa primeira parada é no Mirante Passo Garibaldi, com esse visual incrível, com lagos, montanha nevada. Nossa, que coisa linda. A gente chegou agora no Lago Escondido e olha essa belezinha, meu povo. As montanhas aqui com reflexo no lago, coisa mais linda. Hoje ele está mais para lago escorregadio, porque tem muito gelo, então nessa época do ano, cuidado tem que ser redobrado ali na hora de pisar, para você não escorregar. O passeio vai só colegendo um pouco, realmente é com emoção por aqui. Agora a gente vai fazer um lanchinho e tomar um vinho. Apesar de estarmos na América do Sul, é muito importante viajar com seguro viagem. Deixamos um link com super desconto na descrição do vídeo. E o jantar já está incluído no passeio. Tem churrasco com bife de chorizo, frango grelhado, linguiça e o vinhozinho Malbec de lei não pode faltar, né? Saúde! E a nossa passagem pela Patagônia continua. Essa parte da viagem promete momentos ainda mais inesquecíveis. Aproveita para soltar o like no vídeo e se inscrever no canal. E hoje foi aquele dia de acordar bem cedo. Saímos de Ushuaia às 5 horas da manhã, pegamos um voo até El Calafate, mais ou menos 1 hora e 20 de voo com a Fly Bond. E aqui estamos para essa segunda parte da viagem que promete paisagens incríveis. A gente está torcendo para o tempo dar uma firmada, para a gente fazer imagens lindas para vocês e, claro, aproveitar esses momentos maravilhosos aqui na região. Por esses dias a gente vai ficar hospedado aqui no hotel Destino Calafate, que conta com café da manhã, quartos confortáveis e também já está incluso no pacote da Seatrip. Como a gente adora bater perna, viemos caminhando até o centrinho de El Calafate. Estamos agora na Avenida Del Libertador, que é a principal avenida da cidade, por aqui você vai encontrar lojas, drogarias, restaurantes, casas de câmbio, cantinhos para tirar foto. É um charme. A gente indica que você venha caminhando mesmo, porque é uma ótima forma de conhecer um pouquinho mais de El Calafate. Aqui na Avenida Del Libertador, vocês vão encontrar vários restaurantes e tem para todos os bolsos. A gente escolheu o La Letiozita, que é considerado um restaurante barato. A média de preço dos pratos vai de 15 a 20 mil pesos. A nossa escolha foi o Napolitana de Frango, que nada mais é do que o nosso parmigiana no Brasil. E vamos para o primeiro passeio aqui em El Calafate, que é o tour Paisagens e Sabores. A gente vai passar por alguns lugares, conhecer um pouco mais sobre a história e cultura local e finalizar com um jantar maravilhoso. Tudo isso que a gente mostrar aqui no passeio já está incluso no valor. Depois de passar em alguns pontos da cidade e tirar foto no letreiro de El Calafate, fomos visitar o Museu dos Glaciares. A visita é guiada e no final tem um vídeo super interessante que fala sobre os desmoronamentos de gelo. A melhor parte fica para o final. A entrada no bar de gelo já está incluída e parece até uma baladinha, só que no frio congelante. Gente, a visita aqui no Glaciarium foi muito bacana. Finalizamos aí com chave de ouro no Glacio Bar, mas eu confesso para vocês que é quase impossível ficar 20 minutos ali dentro com uma temperatura de 16 graus negativos. Tem direito a duas bebidinhas para tentar esquentar, mas a gente ficou 10 minutinhos ali e já saímos fora. Gente, o nosso jantar foi muito gostoso, com destaque para o meu guisado de cordeiro e também para o sorvete de calafate. Para quem não sabe, calafate é uma frutinha super típica aqui da região da Patagônia. O Transfer nos buscou bem cedinho no hotel para começar o passeio mais emocionante da viagem. Vocês estão preparados? E hoje é dia de mini trekking, um dos passeios mais aguardados da nossa viagem. A gente vai simplesmente caminhar em cima do Perito Moreno, um dos glaciares mais famosos do mundo. Olha isso, meu povo! O passeio é super completo, a gente também fechou com o pessoal da Seatrip. Além do trekking, também tem navegação e passarelas. A comida não está inclusa, então tem que trazer o seu lanchinho. A gente começou aqui uma leve caminhada até o ponto de apoio, onde de fato a gente vai colocar os aparatos para iniciarmos o trekking. E a gente só de chegar até aqui, já vê a imponência do Perito Moreno, coisa mais incrível. Já tem algumas pessoas começando o trekking ali, as pessoas ficam pequenininhas diante dessa imensidão da natureza. Uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar é que vocês precisam vir bem agasalhados, porque faz muito frio, ainda mais nesse período de inverno. E um fato interessante é que de vez em quando a gente ouve uns barulhos, como se fosse trovão. Na verdade, é o glaciar se rompendo e caindo na água, né? Nossa, que maravilha da natureza! Colocamos os aparatos para começar a caminhada, que dura em média uma hora e meia. Eles formam pequenos grupos e sempre tem guia na frente e outro atrás. É uma sensação única pisar em cima do Perito Moreno. A gente também vai passando no meio da geleira. Pode tocar no gelo e até provar a água limpinha do glaciar. Gente, que experiência maravilhosa aqui no Perito Moreno, ver esse glaciar no azul vibrante, a coisa mais linda. E a gente vai finalizando o tour com o bombom e o uísque. E o gelo é do próprio glaciar. Saúde! Chegamos agora no refúgio. Vamos ficar mais ou menos 40 minutos por aqui. Eles disponibilizam chá e café. Como o Ilan falou, é preciso trazer o lanchinho. Galera, a gente trouxe sanduíche e também biscoito. Se vocês acharam que as paisagens que a gente mostrou até agora foram as mais bonitas, não estão preparados para esse visual que a gente está tendo nesse exato momento. A gente está fazendo aqui a passarela, as famosas passarelas. Vamos fazer apenas o circuito amarelo, que é o mais feito aqui no Parque Nacional. E olha o visual. Bom, não vou falar muita coisa não. Vou mostrar para vocês. Estão preparados? Olha isso, meu povo. Olha que coisa mais incrível. Uma verdadeira obra da natureza, né? Mostra aí a força que tem esse nosso planeta maravilhoso. Olha essa imensidão de gelo. Lindo demais. O passeio das passarelas já está incluído no valor do mini trekking. Mas você também pode contratar esse passeio à parte, que custa R$ 420. Uma coisa muito importante que a gente precisa contar para vocês é a questão do ingresso do Parque Nacional, que não está incluso no pacote da Ciatrip e custa R$ 30 mil pesos argentinos nesse momento da nossa visita. Gente, a ruptura dos glaciares é algo que impressiona qualquer um. Todo mundo que passa aqui na passarela, assim que despenca um pedacinho, para para poder admirar. E acontece por conta de três motivos. O vento, o próprio movimento natural do glaciar e o aumento da temperatura por conta do aquecimento global. Os glaciares são reguladores térmicos do mundo. Olha a importância. Viajantes, a gente deixou a preguiça de lado. Encaramos o frio de zero grau e viemos caminhando do nosso hotel até a região central aqui de Gelo Calafate. Dez, quinze minutinhos de caminhada e viemos jantar no Lata Blita, um dos restaurantes mais famosos da cidade. E olha, uma coisa que a gente já amou é a pré-entrada. Olha que capricho. O único problema é que a gente cai dentro e chega no prato principal e a gente já está como? Satisfeito. Deixa eu provar aqui essa torradinha com esse molho de ervas. A entradinha oficial estava muito boa para o boleto nota 10 e agora chegou o nosso prato principal que é um mix de carne. Tem filé de lombo, o bife de chorizo e também o cordeiro patagônico que olha, está com um cheirinho maravilhoso. mas eu vou começar por ele, viu? O churrasco estava delicioso com destaque para o cordeiro nota 10 de 10 e a gente vai encerrando a nossa experiência por aqui com duas sobremesas. Uma que é a panqueca de doce de leite autêntico doce de leite argentino e o sorvete de calapate que é super tradicional, né? A gente amou! Bom dia, meus viajantes favoritos! Vamos para mais um dia de viagem aqui na região. Hoje vamos conhecer El Chauten que fica um pouquinho distante de El Calapate. Serão aí algumas horinhas de viagem. A gente parou agora no meio do percurso para nos aquecer um pouquinho tomar um chocolate quente esse chocolate quente custou 4 mil pesos que está dando mais ou menos 20 reais na cotação de hoje. Carinho, né? Antes de chegar em El Chauten já somos surpreendidos com essa estrada maravilhosa com vista para o Fitzroy uma das montanhas mais lindas do mundo. Está sonhando com essa viagem? Deixamos o link na descrição do vídeo com um roteiro econômico de 7 dias para você. Meu povo, quando a gente saiu hoje de El Calapate o tempo estava fechado um pouco chuvoso e o nosso guia nos contou que apenas 10% das vezes que ele veio para El Chauten conseguiu ver o famoso Flitz Roy todo descoberto. Hoje a gente está com muita sorte porque não apenas o Flitz Roy mas como toda a cadeia montanhosa a gente está conseguindo observar a coisa mais linda da natureza a gente está muito emocionado por compartilhar também esse momento com vocês, viu? Olha, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo porque está lindo demais tenho certeza que vocês estão curtindo agora a gente parou para fazer a caminhada para o primeiro mirador que é Los Condores vamos lá com a gente! A cada passo que a gente vai dando aqui na trilha dos Condores a gente fica mais apaixonado pelo Flitz Roy olha que coisa mais linda e imponente da natureza o céu está todo limpo e lindo nossa, é incrível demais e a gente espera que você pegue ele assim também, viu? A gente deu uma pausa para o almoço que vai ser aqui em El Chauten mesmo ele já está incluso no valor do passeio a gente pode pedir um prato principal e uma bebida não alcoólica a minha opção foi o pastel de papas que é como se fosse o nosso escondidinho e o Ilan pediu um guisado de lentilha ambos com carne de guanapo que é super típica aqui da região gente, o almocinho estava delicioso a comida até surpreendeu nota 10 agora a gente está fazendo uma outra trilha aqui em El Chauten trilha tranquila que vai dar numa cascata com cerca de 30 metros e promete aquela paisagem inesquecível também vamos lá gente que dia maravilhoso até nevou na cidade e agora a gente vai finalizar o nosso dia em grande estilo viemos até o La Cantina um restaurante muito bem avaliado aqui em El Calafate um restaurante argentino mas com um pezinho na Itália a boa pedida por aqui é provar as cervejas artesanais produzidas aqui em El Calafate mesmo a gente vai degustar algumas e também pedir outras delícias o restaurante é lindo e parece um antiquário em alguns dias da semana tem até milonga que é uma dança típica da Argentina e vamos para os pratos principais a gente está com água na boca está um cheiro maravilhoso por aqui a gente pediu o bife La Cantina que é um bife de chorizo tem bacon, batata, ovo frito tudo de bom e o Ilan pediu uma piadina que é um sanduíche típico italiano olha, o sanduíche está delicioso o meu é com carne de cordeiro e queijo defumado está muito bom mais uma experiência gastronômica muito boa já coloca aí no roteiro La Cantina vocês vão gostar, viu? e a gente vai encerrando com uma torta só com óleo e o nome já diz tudo, né? vamos provar ó, macia nossa muito boa bom dia viajantes hoje é dia de fazer um passeio super clássico aqui na região que é visitar uma estância uma fazenda histórica é aquele passeio super completo com cavalgada passeio de quadriciclo almoço incluído e a gente já é recepcionado aqui com cafezinho e chocolate quente para dar aquela esquentada o passeio de quadri foi super bacana agora a gente vai fazer a cavalgada e olha a gente já falou algumas vezes nesse vídeo mas não custa lembrar que é sempre muito importante estarem bem agasalhados luva, toca, meia térmica segunda pele tudo isso a gente vai deixar na descrição do vídeo é importantíssimo para você não passar perrengue nem frio, hein? para trazer a dica boa para vocês às vezes a gente passa por uns perrengues para vocês não caírem em furada então já anota essa dica não façam como eu não venham de calça clara porque senão esse vai ser o resultado olha o desavisado aqui, meu povo essa daqui vai direto para a lavanderia com certeza o almoço por aqui com bufê liberado com bebida também em cruza já pedi uma taxa de vinho e eu quis também um prato bem básico olha esse tem até feijoada e estrogonofe a cara do nosso Brasil vamos lá, de novo deixa eu tentar não dá, gente ei você quer participar da filmagem também? gente, esses cachorros são muito gostosos olha que fofura ai meu Deus vou levar para o Rio de Janeiro a gente está aproveitando a tarde livre para dar mais uma voltinha aqui no centro de Hilo Calafate passar em outras lojas garantir o suvenir da viagem, né? e uma geladeira sempre cai bem e olha que informação legal por isso que a gente sempre fala, né? da importância de fazer o tour guiado hoje de manhã o nosso guia nos contou que essas árvores grandes aqui do centro de Hilo Calafate não são nativas da região por incrível que pareça Hilo Calafate fica numa região muito seca aqui chove cerca de 300 milímetros de chuva por ano por isso que você vai ver sempre uma vegetação mais rasteira, né? esses pequenos arbustos essas grandes árvores foram plantadas pelos primeiros moradores da cidade que inclusive é uma cidade bem jovem não tem nem 100 anos ela só é um pouquinho mais velha do que a minha avó vocês devem estar se perguntando como a gente está fazendo para se locomover aqui em Hilo Calafate diferente de Ushuaia, a Hilo Calafate é uma cidade muito menor então não funciona Uber por aqui as agências de passeios buscam e deixam a gente no hotel e para você rodar pela cidade tem duas formas a canela táxi é isso mesmo ir caminhando por isso é muito importante estar num hotel bem localizado e a outra forma é pedir um táxi seja no seu hotel ou então no restaurante a gente deu uma passadinha aqui na Tito que é a gelateria mais famosa da cidade para provar mais um pouquinho desse sorvete maravilhoso de calafate gente, que delícia, super cremoso o copinho com dois sabores está custando 4.650 pesos pegamos também de doce de leite humm bom também mas o de calafate é imbatível viu como é cremoso? gente, hoje simplesmente vai ser a noite mais fria da nossa viagem vai bater menos 5 graus então a gente não vai se aventurar de sair a noite do hotel não, viu? já estamos garantindo o nosso lanchinho da noite o combo com seis empanadas e duas bebidas custou 10 mil pesos esse aqui vai ser o nosso lanchinho da noite e também é uma forma de economizar vamos para mais um dia de viagem antes da gente começar nosso dia por aqui vamos tomar aquele café da manhã reforçado aqui no Destino Calafate tem opções de frio, os pães eles fazem ovo mexido na hora tem suquinho também, iogurte, mídia luna com doce de leite e um chocolate quente para esquentar porque hoje está fazendo muito frio, meu povo já anota essa dica você vai precisar pagar novamente a entrada do Parque Nacional guardando o bilhete do dia anterior você ganha 50% de desconto um passeio fundamental que não pode ficar de fora do seu roteiro é o tour por todos os glaciares que é um passeio de barco super tranquilo pelo Lago Argentino a gente vai passando por paisagens inesquecíveis montanhas de nevadas, glaciares e o nosso tour já tem café da manhã e almoço incluído aaaêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Viajantes, a gente está pertinho do Uppsala, que é simplesmente o maior glaciar da Argentina. A gente só não pode chegar mais perto porque tem os desprendimentos de gelo, né, que podem afetar a embarcação. Bem próximo também tem um grande bloco de gelo, um iceberg gigantesco que se desprendeu do Uppsala. E olha que incrível. Sabe aquela expressão, a pontinha do iceberg? É porque apenas 10% do iceberg é possível ser visto a olho nu. O restante está todo embaixo do lago. E olha que curiosidade interessante. O Lago Argentino, que é o maior lago do país, tem em alguns pontos 700 metros de profundidade. É impressionante demais, né? Esse é o melhor passeio de toda viagem. É emoção do início ao fim. A gente passa por paisagens de tirar o fôlego, tem várias paradas para fotos e o almoço é simplesmente num refúgio panorâmico, de frente ao Glaciar Espegazine. Meu povo, que dia incrível. Imagens surreais. Hoje estava marcando tempo fechado, chuvoso. O tempo abriu, céu azul, solzão. Lindo demais. Imagens sensacionais que a gente conseguiu fazer para vocês. A gente estava um pouco duvidoso em relação a esse passeio, porque no dia do mini trekking já tem navegação inclusa. Ela passa ali na frente do perito moreno, você vai até o ponto do mini trekking, só que ela é um pouquinho mais curta. A navegação de hoje é de fato um passeio inteiro destinado à navegação. Então você passa por icebergs, geleiras. Olha, não tenho nem palavras para descrever de fato os momentos incríveis que a gente passou nesse passeio. E os inscritos no canal têm aquele descontinho especial com a Seatrip. E para a nossa última noite em El Calafate, vamos fazer o tour Nativo Experience com um jantar na caverna. Está fazendo bastante frio por aqui. Eles deram até um poncho para dar aquela esquentada. O tour inclui visita guiada no sítio arqueológico, onde viveram homens gigantes. O guia também contou algumas histórias da época e curiosidades sobre as pinturas jupestres. O cordeiro no pãozinho estava bem gostoso e essa sobremesa também, olha, finalizando com chave de ouro, chocolate com calafate. Tudo de bom. Meu povo, essa carinha de cansado aqui, não engana, né? A gente está cansadinho, mas muito feliz. A viagem foi incrível. Momentos únicos na Patagônia e na Argentina. Já era um sonho antigo, a gente não conseguia encaixar na agenda. E dessa vez, deu tudo certo. Não esqueçam de quando vocês virem aplicar o nosso cupom na Ciatrip, porque além de ganharem um descontinho, vocês ainda conseguem parcelar em até 12 vezes. Assim o sonho fica mais fácil de realizar, né? A nossa passagem pela Argentina continua. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal. Não esquece também de deixar o like no vídeo, porque isso ajuda muito a gente. E nos segue também lá nas redes sociais, porque a gente bota tudo lá um pouquinho antes de lançar um vídeo completo no YouTube. Beijo grande e até o próximo roteiro.